Milhares de baleias jubates estão na costa do Rio de Janeiro. A reocupação dos animais no litoral fluminense se deve à proibição da caça da espécie que quase entrou em extinção. No auge da temporada de observação de baleias, a população de jubates é estimada em cerca de 30 mil indivíduos no litoral fluminense. E o Rio de Janeiro a gente está observando que é uma área de expansão, de reocupação dessas jubates que já estiveram aqui no passado, antes da caça, e que agora, graças aos esforços de conservação, estão voltando a essas áreas com seus filhotes, com seus juvenis. Milhares desses animais se aproximam todos os anos da costa brasileira durante o inverno, no trajeto da Antártica até as águas quentes do estado da Bahia, onde eles se reproduzem. As baleias jubates estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25 mil quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar. Com essa população aumentando e essas questões produzidas por atividades humanas também aumentando, a economia, as cidades, as baleias estão cada vez mais urbanas, compartilhando o mar com navios, barcos, de pesca, enfim, da logística portuária. Então a gente precisa entender como fica essa reconfiguração para trabalhar medidas de proteção a elas. A espécie quase foi extinta no fim da década de 1980 devido à caça. Mas graças à proibição em vários países do mundo, entre eles o Brasil e aos esforços de várias ONGs, a população voltou a crescer e reocupar as áreas das quais havia desaparecido. Apesar dos esforços, o mamífero gigante ainda está ameaçado pela pesca ilegal, pelo intenso tráfico marítimo e pela poluição da água.